bom gente esse vídeo é para falar sobre o moldem que hoje é conhecido como o moldem wi-fi que tem na nossa casa que o instalador coloca lá no lugarzinho e ele fica ligado ali e você pega seu computador seu notebook né seu pc seu notebook seu telefone sua tv nele e vou falar agora porque que essas luzes fica piscando porque que às vezes você tem até outras luzinhas luzes ali do lado né que as quatro luzes ali é tão apagada mas pode ficar acesa também então as luzes do modo moldem wi-fi ela fica piscando porque é o fluxo de comunicação né é o fluxo de dados que está passando pelo modo na verdade o modo ele é só ele só ele não não faz a internet a internet não tá nele internet está passando por ele né então você tem você tem a primeira dica do power a segunda é da rede né da rede do moldem com o servidor e a outra é de dados que tá chegando de fora e a outra rede a outra luzinha né então nós temos aqui o power quer dizer que ele tá ligado tá funcionando normalmente a segunda que ele tem comunicação com o servidor essa aqui a próxima luzinha é a luz da comunicação de dados né quer dizer que ele tá se comunicando com o servidor os dados estão chegando no moldem e essa aqui é a do wi-fi quer dizer que os dados que tá chegando o servidor está indo até a rede wi-fi porque se você desligar o cabo cabo lá atrás da rede ele vai ter wi-fi né você vai ter uma rede wi-fi montada mas não vai ter internet é isso é que acontece às vezes na nossa casa às vezes você tem a rede né você tá logado numa rede aí aparece ali embaixo escrito sem é sem conexão ou sem internet ou não conectar dependendo do dispositivo é porque você tem uma rede wi-fi né esse wlan que tá não tá conectado à internet às vezes é o cabo lá atrás que solta ou servidor mesmo que falha se essa luzinha primeira aqui apagar claro o moldem vai estar todo desligado não vai estar funcionando se essa outra aqui apagar significa que ele tá sem comunicação com o servidor essas outras aqui não irão acender essas quatro aqui são as saídas fixas lá atrás é aqueles cabos que você liga o computador através do cabo né computador mais antigo ou até a televisão que às vezes tem entrada de j45 rede rede através de de cabo então você pode ligar até 44 aparelhos né computador notebook ou televisão que tem entrada ou você liga no hub e vai multiplicar é algumas vezes essas saídas aqui né elas costumam ser 10 barra 100 e funciona muito legal no meu aqui não tem porque eu só uso o rede wi-fi então são essas são essas explicação porque essas luzes ficam piscando aqui no modem ela tem que ficar piscando e outra coisa elas também tem que ficar piscando sem sem sincronia tá se ela ficar piscando assim com uma certa sincronia né com uma certa periodicidade significa tá procurando a rede ou procurando o equipamento entendeu então ela tem que tá assíncrona né eu tenho que tá ficando sem sincronismo isso é uma característica do transporte de dados tá porque tem pacote pequeno pacote grande então ela não pode ter sincronismo se ela tiver sincronismo só tiver piscando devagar né piscando devagar com a mesma frequência significa tá procurando ou o servidor ou o dispositivo para onde vai esse esse wi-fi beleza um gostei aí é curta o vídeo e siga o canal e a gente vai tá passando bastante coisa que o dia a dia né do dia a dia que as pessoas precisam saber sobre seus aparelhos eletrônicos na sua casa um abraço